Vai, 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 vai! Irmão, cadê aquele dinheiro que a mãe te deu? O que tem ele? Você ainda tem ele? Pra quê? Você quer saber? Eu não vou te emprestar, não. Você nunca me paga. Eu não quero emprestado, não. Então pra que tá perguntando? Eu queria fazer uma aposta com você. Que aposta? É assim, se eu conseguir respirar um minuto embaixo d'água, eu ganho. Se eu não conseguir, eu te pago o dobro. Ah, vamos apostar, então. Impossível você ficar todo esse tempo embaixo d'água. Eu vou ganhar esse dinheiro fácil. Eu não sei se vai ser tão fácil assim, não. Porque eu já venho treinando isso há muito tempo já. Pode treinar o quanto for. Você não consegue ficar um minuto respirando embaixo d'água. É, vai ser difícil. Mas eu vou tentar. Mas espera. Antes você mostra o dinheiro pra saber se você tem mesmo. Eu tenho. Olha aqui, ó. Vamos colocar o dinheiro aqui em cima, então. Pronto. Se eu conseguir respirar um minuto embaixo d'água, eu ganho. Se eu não conseguir, você ganha. Eu vou ganhar esse dinheiro na moleza. Eu vou começar o desafio. O que é isso? Eu tô respirando embaixo d'água. Ah, assim não vale não. Vale sim, porque eu tô respirando embaixo d'água. Então eu ganhei a aposta. O dinheiro é meu. Ah não, isso é trapaça. Devolve o meu dinheiro. Eu ganhei. Agora é meu. Ah não, isso é trapaça. 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 Obrigado.